Então, continuando gravar o vídeo aqui em Paranapiacaba, é o seguinte, eu parei aqui o vídeo gravando aqui a água aqui da Nascente, aqui da Corredeira, com a câmera Canon 7D, que é o seguinte, eu esqueci de trazer um cartão, mais um cartão de memória, e meu cartão de memória da câmera Canon 7D ficou cheia, encheu totalmente. Então, continuando gravar o vídeo aqui da Vila de Paranapiacaba, que eu ia gravar a lagoa aqui, e algumas partes aqui debaixo da casa, das casas antigas de Paranapiacaba. Aqui, água limpinha, cristalina, água cristalina. A lagoinha, com água cristalina. Essa água vem lá da serra, lá de cima da serra. Olha as bananeiras. Olha a bananeira. Olha a água limpa, bonita e boa e gostosa. Cadê os peixes? Não tem peixe aqui, né? Era bom se tivesse só as carpas aqui, né? Ficava legal as carpas bonitas, coloridas aqui. É, as trutas, carpas, é. Aí ali não tem carpas, não tem trutas. Só tem os trutas aqui de Paranapiacaba. Trabalhando ali. E aí, trutas? Tá trabalhando aí? E aí, trutas? Bele? Dando uma reforma aí, né? Tá ficando bonito, hein? Parabéns, bom trabalho aí. Obrigado. Falou. É os trutas de Paranapiacaba e ali não tem peixe truta, nem carpa. As casas antigas de Paranapiacaba, de madeira, são as casas dos antigos funcionários ingleses com uma chaminé ali, ó. Porque aqui faz muito frio no inverno, tem muita neblina, muita acerração, então tem que ter uma chaminé, tem que ter uma lareira. E aí tem um chaminé com uma chaminé com uma lareira. E tem morador aí que mora aí? Ou não? Acho que é casa de morador, tem a janela que tá aberta ali, ó. Porque a maioria das casas aqui, tem moradores. Aqui as casinhas de alvenaria, de tijolo, são acho que mais modernas, né? Acho não, com certeza. São mais modernas, mas mesmo assim são antigas, de 1920, 1930. Agora, essas de madeira, são casas de 1900, 1910, 1950. Então, o casarão do patrão, lá do engenheiro, engenheiro técnico patrão mesmo, eu pensei que era naquela rua de cima ali, eu me confundi, eu já vim aqui umas cinco vezes, seis vezes, e me confundi, na verdade é ali, ó. O casarão que eu vi lá em cima, lá que eu falei, ele fica aqui, ó. Bem aqui nesse morro, aqui na frente, ó. Casarão, do patrão, da linha ferra, highway, highway inglesa, aqui na Vila Primapecaba. Aqui é uma pousada, hotel, hospedagem, hostal, hostal, hospedagem, hotel. Pousada Shambalá, Shambalá. Café da manhã, continental, incluso quartos privativos, sala com lareira, TV a cabo, DVD, Wi-Fi, aquecedor dos quartos, enxovar completo de cama e banho. Aqui é bonito, hein? Hotelzinho barato, bonito. Hotel, hostal, pousada. Hostel, hostal, hotel, hotel. Very beautiful hotel. Aqui é uma casa antiga, velha. Tem planta até no telhado ali. Jardim no telhado. Porque tá velha já. Essa aí não mora ninguém. Não mora ninguém nessa casa aí. Então, continuando esse vídeo aqui, gravando com a GoPro, eu vou gravar esse vídeo da GoPro separado da câmera que era o 7D, porque senão pode dar alguma interferência na hora que eu for editar, porque a configuração da câmera aqui no 7D é outra configuração. Então, eu vou gravar dois vídeos hoje da Paraná de Paraná de Acaba. O vídeo com a câmera aqui no 7D e esse vídeo com essa GoPro. Aqui a casa também de madeira antiga, tem várias aqui, tem uma, duas, três, quatro, umas meia dúzia de casa aqui. A Kombi de turismo aí, dos artesanatos. Quer comprar artesanato? É só vir aqui na Kombi de Paraná de Acaba. Beleza, brother? Você vende artesanato, né? Legal, você vende na Kombi, né? Sim. É a sua? É a lojinha, é. Ah, é seu, né? Ó. É a lojinha na Kombi. Legal. É a Kombi Maria Joana? Isso. Como Maria Joana? Como Maria Joana? Não é Mariguana, não? Mariguana, Marijoana. Maria Joana. E aquele casarão ali era do patrão, né? Patrão, o patrão ficava lá em cima, só que eu no minóculo, vendo se o pessoal estava trabalhando. Do chefe. O chefe da highway. Está para ir na neblina. É, já estava neblina. Olha, olha. Ah, é, lá para já já está cheio também de neblina. E aqui também. Mas está vindo de lado da serra, sempre vem, todo dia, né? Principalmente agora no inverno, né? Esse horário, né? É, esse horário. Falou, brother. Boas vendas aí. Valeu. Falou, boas vendas aí. Valeu, obrigada. É a Kombi do artesanato. E aí, cachorro, você já está dormindo aí, né? Fogado, hein? Olha que folga, meu. Aí sim, hein? Esse aí já almoçou. Almoçou e está dando cochilo. Ei, doggy, e o slip? Slip? E o slip? Você está dormindo, cachorro? Doggy. O doggy está dormindo. É a casa, as casas antigas em Paranapiacaba. E aí é o clube. Ali é o clube. Quando tem festa junina, tem festa aí, ó. Dança. Festa junina. Aqui e mais ali na frente também. Festival de inverno. Aqui é igual o Campos do Jordão. Tem festa junina, festival de inverno. E faz muito frio. A noite aqui faz cageada. Quase que cai neve aqui, ó. Tão frio que é. Paranapiacaba é frio, igual o Campos do Jordão. Igual a região sul do Brasil. Por isso que as casas aqui, a maioria das casas antigas eram feitas todas de madeira e tinha... Tinha, não tem. Lareira. As lareiras. Porque aqui faz muito frio. É cheio de casas velhas, antigas de madeira. Que vai até lá em cima. Vai até lá em cima, perto do morro. Mas não vou subir até lá, não. Não vou subir até lá. Vou só até ali na frente. Gravar o... O trem antigo ali, o trem velho, antigo. Vende-se Cambuci. Quer comprar Cambuci? Vem aqui. Aqui tem Cambuci. Cambuci tem aqui. Olha a casinha da entrada do portão. Arte artesanatos. Aqui tem comida. Big Bang Self-Service. Seis tipos de saladas e três tipos de mistura. Vou comprar um refrigerante que eu tô com sede. Oi. Quanto tá... Então eu comprei uma refrigerante aqui. Bebei um refrigerante pra refrescar que tá calor, né? É. Tá calor agora, mas daqui a pouco vai esfriar. Você chega na neblina ali, ó. Né? Quando começa a chegar neblina assim, ó. A noite faz um frio. Sabia? Você já senta que mora aqui? Não. Uma vez eu vim à noite aqui, aí eu fiquei até de manhã. É... Eu cheguei à noite aqui com uma turma de fotógrafos. Fiquei até de manhã tirando foto. É um... Era um frio terrível. Um frio de... Parecia que tava 20 graus abaixo de zero. Nossa! Faz de ano mesmo. Tava frio demais. Aí eu vim pra tirar foto. Tava serrando, nublado ali, naquele frio. Acho que foi no mês de maio ou junho, se não me engano. É. Muito frio. É, rapaz. Falou. Oba. Tchau. Tchau. Big Bang. É o Paranapiacaba. Paranapiacaba. Parque Infantil. E as casas antigas. Então, espero que o áudio seja bom, o vídeo também seja bom. Não esteja balançando muito, porque... Estou com a GoPro segurando na mão, vou gravar o gato aqui também. E esse gato aí, qual o nome dele? Cara, não sei, mas é lindo demais. Ah, não é seu não? Não, pô. Pensei que era seu. O que ele tá fazendo parado aí? Tá aqui, eu tô tirando foto dele. Quer coca? Quer beber uma coca, gato? Muito fofo, né, gente? Mano, que lindo. Gatinho da hora, e ele tá paradinho aí, ó. Certinho as patinhas. Não tem medo de ninguém, tá gordão, hein? Tá bem cuidado. É. Tá bem cuidado esse gato. É. Ah, Paranapiacaba aqui, a cidade que mais tem cachorro e gato ali. É, é verdade, tem bastante cachorro e gato aqui. Chega a ser mágico esse lugar. Parece um tigre, né? Olha. Peludão, né? É, olha o... Aqui, ó. O... O bigode dele, que bigodão. Gato, você parece um tigre, uma pantera, hein? E aí, gato? Você tá com o olho azul. Ele tem um olho azul, meu. Esse gato é bonitão mesmo, hein? Esse gato é bonitão, cara. Você é ótimo. É. Bonito, cara. Você parece com um leão, cara. É mesmo, ele tem umas faixas aqui na... Aqui, no... Na lateral, né? Na lateral, duas... É, duas aqui, duas aqui. E tem uns bigodão. Um grande carinho, viu? É. Fofinho. Olha, que lisinho, cara. Fofinho. Gatão bonito, hein? Falou, brother. Falou, amigão. Bom divertimento aí. Você tá filmando ali também, né? Não tô. Ah, eu tô filmando com a GoPro. Aqui, eu filmei ele. Olha o gato lá, ó. Aproveitei aqui pra... Olha o gato, amigo ali. Olha só. A ceninha dele, ó. É, ó, da hora. Ficou legal. Isso aqui na câmera também, pro pessoal ver. É, ó lá. Esse gato é muito lindo, velho. Tá bonito essa lente, essa câmera. Valeu, cara. Aí, pronto. Falou. Você tá recordado, já. Falou. Mas eu gravei aqui também, valeu. Valeu. Apesar que a GoPro, ela fica um pouquinho distante. Mas a GoPro, ela é muito boa. É, também é boa. É, também é adiação. É, é. A gente tá também passeando. É, feriado hoje, né? Lá em São Paulo. É. A gente merece, pô. É. Falou, amigo. Falou, amigão. Bom divertimento. Quanto é o balão? Então, eu desci aqui na esquerda. gravar o trem ali antigo. Avenida Antônio Linto. E antes, antigamente, escrevia com Y e TH. Avenida Antônio Linto. E essa aqui, é uma rua que escreveu em inglês. Se eu não me engano, é em inglês isso aqui. Se eu não me engano, é uma rua que escreveu em inglês. Rua, não é uma avenida. Avenida... O quê? Forde. FFF Forde. As placas aqui, até as placas aqui antigas, são as antigas. Placa de ferro. São placas de ferro. Olha a neblina que está vindo lá em cima. Olha. Bastante neblina, meu. Daqui a pouco vai estar tudo fechado aqui de neblina. Essa vira de Paraná-Piacaba. Daqui a uma hora, duas horas. Então, vou parar esse vídeo aqui e continuar lá embaixo. Lá onde tem o... O trem antigo. O trem velho. Até daqui a pouco. Que passarinho é esse? Está tomando banho? Está tomando banho aí, passarinho? Ah, veio o carro e voou. Não deu nem para gravar. Eu ia gravar ali pertinho aqui. Chegou o carro e ele voou. Tem muita gente que vem com moto... Fazer trilha. Motocross aí, ó. Motocross. Fazer um cross aqui, motocross. Tem trilha aí. Aí nas serras, nas serras. Aí para cima, tem um monte de trilhas. Bastante trilhas. Aí o pessoal vem fazer... Umas trilhas aí com umas... Motocross. Falou, São Paulino. Beleza? Olha o trem, olha o trem. 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 E aí cachorro, o que você está fazendo aqui? Vem cá Vem cá Você está fazendo aí Aqui tem muito cachorro Parinete Acaba Gatos e cachorros Olha o treino antigo Tem um trem Acho que 1900 Um vagão Se não me engano é um ou dois vagões De trem Agora eu queria saber por que tem pessoas Que colocam a casca de ovo Na ponta dessa planta Eu nunca ouvi falar Nunca vi ninguém falando sobre isso Alguém sabe o que significa isso? Por que colocam casca de ovo Na ponta dessa planta? Então comenta aí Fala aí Por que colocam casca de ovo Nas pontas dessas plantas? Para ficar mais bonita? Ou para proteger? É para proteger ou para ficar mais bonita? Eu não sei Você sabe? E alguém sabe? Olha a laranja aqui Laranja ou mexerica? É mexerica Olha a mexerica Madurinha Mexerica ou laranja? Está parecendo laranja Está parecendo laranja É laranja Vou pegar uma ali Só se a mulher deixar Está fechada o portão Tem moradora aí Então vou continuar o vídeo Ali embaixo No trem Vagão de trem Então vou gravar o trem Antigo ali Vagão de trem Antigo Velho Enferrujado Está cheio de gente ali Cheio de turista ali Olhando Daqui a pouco Esperar para sair um pouco O pessoal da frente Olha a neblina Olha as nuvens Olha a serra Olha as montanhas Com a serra Acerração Neblina E aqui desse lado Está vindo a neblina Mais desse lado Que é o litoral O litoral paulista É aqui Cubatão Santos Cubatão É ali Então a neblina Está vindo dali para cá Por isso que ali Está mais cheio de neblina Aqui em cima Está mais cheio Daqui a pouco Ela fecha totalmente Aqui Fica tudo branco Tudo branco De neblina E essa florzinha Que flor é essa Que flor é essa Está com pouca flor Porque estamos no inverno Se não Se estivesse no primavera Estava tudo cheio De flores Aqui Carregada de flores Bonitas Vou gravar esse Vagão de trem Antigo Essa Maria Fumaça Essa é uma Maria Fumaça Antiga Maria Fumaça É bem velha É bem velha Essa Maria Fumaça A ver se dá para passar por aqui Aqui acho que não dá para passar Não dá para passar não É bem velha Aqui dá para passar sim Opa Aqui está escorregando Cuidado Não para deixar amigo Está uma grama ali Escorregadinha Molhada Esse velho Esse é Maria Fumaça É de quando? 1900? Acho que eu dei 1900 1900 É bem antigo Esse vagão de trem É bem antigo Ali tem o relógio Estilo inglês Estilo não é inglês mesmo Foi feito pelo inglês Fabricado pelo inglês É esse vagão de trem Bem velho Está todo enferrujado Era um trem Era um trem em inglês Era um trem da highway E dos ingleses E era de carvão Mas de fumaça Não ouvir da carvão Ou a diesel Sei lá É o vagão antigo Do trem É o vagão velho Enferrujado De Paranapiacaba É o vagão de trem antigo Todo mundo gosta de tirar foto Subir nele Tirar foto e gravar vídeos Desse trem velho aqui De Paranapiacaba Estão todo mundo subindo no trem Olha o 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 trem Então vou parar esse vídeo aqui Continuar ali na frente Aqui é a avenida Estrinor 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 Avenida inglesa Aqui também Tudo escrito em inglês Estrinor 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 Em inglês ou alemão Estrinor Estrinor E aqui tem sorvete Pastel Lanches Pão de queijo Pingado Café puro E pão na chapa E aqui embaixo Aqui a feira de artesanato Feira de artesanato De Paranapiacaba É aqui E essa construção aí Eu não sei o que é Eu acho que é Onde ficavam os trens Para reforma Galpão onde ficavam os trens Guardados Os trens Os trens Antigos O que é isso? O que é isso? O que tem aí? Que casa é essa? A gente não tem nada Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso É um bolo bruxo Temer de ir O que é isso aqui? Isso é roda de trem, é? Roda de trem? Eu não sei, achei legal bater a foto. É, roda de trem. Ah não, isso aqui acho que é para subir os cabos de aço para puxar os trem lá debaixo do litoral. Com certeza. Quer ver? Vou perguntar ali para o brother. Os fios de cabos de aço, isso aqui girava, rodava aqui, olha. Esse negócio aqui rodava, tinha um cabo aqui, puxava assim, fazia assim, girava e fazia os trem subir e descer. O que é isso aí, você sabe amigo? Onde ficavam os trem para a reforma? Acho que é. Não, eu acho que isso daí era como se fosse a estação. A estação? Será? A estação de trem? Eita. Não sabe, né? Perguntar para o brother. Ei brother, a estação de trem? A estação, né? A estação de trem. Aqui eu não tinha vindo ainda, cara. Aqui é a antiga estação de trem. Antiga estação de trem. É a antiga estação de trem de Parnapiacaba. Nossa, está cheio de turista aqui hoje, hein? Lotado, lá dentro está cheio. Um milhão de turista hoje aqui. Pensei que estava vazio, hoje aqui não tinha ninguém. Teve dias eu vim aqui e não tinha ninguém, ninguém. Só eu andando nas ruas. Hoje está lotado. A igrejinha onde eu gravei logo no início, com a câmera Canon 7D. A igreja de Parnapiacaba, lá em cima no topo. O relógio aqui, do lado, o relógio de inglês. E a antiga estação de trem de Parnapiacaba. E aqui alguém deixou um espelho aqui. Alguém deixou, perdeu. Por que esse espelho está aqui? Espelho de... Espelho de... Quem deixou esse espelho aqui? Olha a minha GoPro aí, ó. Olha a minha GoPro, GoPro. Estão vendo a minha GoPro? Você está vendo eu aí na minha GoPro? Vou entregar ali no bar, ali, ó. Está para o bar de presente de espelho. Cadê a árvore? Está ali a árvore. A árvore da noiva. Agora que eu lembrei, o pessoal falava que na madrugada, de vez em quando eles viam a noiva passando aqui, ó. A noite, a noiva que morreu, com o véu de noiva, toda branca, do lado daquela árvore ali, ó. Aquela árvore ali assombrada. Está fechada aqui, meu amigo? Pensei que tinha abertura aqui. Não tem, não. Ih, meu amigo, vou ter que dar a volta, ó. Está fechada aqui. Aqui embaixo eu não passo, esse buraquinho. Vou ter que dar a volta. Já está fechando a neblina, hein? Quase não está dando para ver a igreja lá em cima, olha. Onde tinha neblina? É o véu da noiva que morreu aqui em Paranépecaba. A neblina branca. É o véu da noiva. Olha a neblina. Olha a neblina. Olha, cuidado aí que essa neblina branca aí é o véu da noiva, viu? Já estou com medo, já. Já está com medo? É só a neva, moça. É branca. Não é o véu da noiva, não. É só uma história. É um mito. E a árvore ali que a noiva, o fantasma da noiva anda, é mentira, é mito, é só uma história. Então eu vou ter que dar a volta de novo aqui. Eu pensei que estava aberto ali a cerca. Eu vou parar o vídeo aqui e continuar ali na frente, depois da sorveteria ali. E eu vou dar esse espelho ali para a sorveteria. É, agora está fechando mesmo o tempo. Olha a neblina ali. Olha a neblina como é que está ali. Agora aqui em cima está um pouco limpo, mas ainda tem umas nuvens. Ali em cima. Agora, do lado direito aqui, vocês vão ver como é que está fechado. Lá onde está a igreja, lá em cima, já está branco. Todo branco, cheio de neblina. E aqui está escrito saída, como eu escrevia antigamente. Saída com H. Na avenida Rime... Rime Kiewicz. Rime Kiewicz. Que isso é suíço, alemão. Placa de ferro aqui, escrito saída. Com H. Das antigas. Placa das antigas. Antiga. Saída com H. H. Aqui tem mais casas e mais casas de madeira. Do lado esquerdo aqui, olha. Casas, lojinhas, lanchonetes, restaurantes. Bares e casas residenciais. Mas como eu já passei na rua de cima ali, eu vou... Como eu passei na rua de cima, eu vou passar na rua de baixo. Ó, cuidado aí, não anda na madrugada aqui não, que você não vai ver a noiva andando com roupa branca de ne... A roupa de noiva aqui, branca, com véu. Aqui é a famosa árvore onde a noiva sempre aparece, hein? Cuidado, hein? Não vai andar com a noite, na madrugada não, hein? No meio da neblina. E cuidado com os alienígenas. Aqui tem muito alienígena e... Alienígena e disco voador. Aqui é pau da missa. Essa... Essa árvore aqui, ó. Vamos ver o que está escrito aqui. Eucalipto, cuja localização, o pau da missa. Eucalipto, cuja localização estratégica no meio do caminho entre a Vila Martim Smith, o pátio ferroviário, a Vila Velha e a parte alta, o caracterizou como um local, como local de fixação de bilhetes e avisos públicos, como no caso de missas, falecimentos e atividades culturais. Atualmente, é um marco simbólico na memória dos moradores da Vila de Paranapiacaba. E aqui embaixo está escrito em inglês. Está escrito em inglês aqui embaixo, aqui, ó. É o pau da missa. E essa árvore aqui, ó. Cuidado, hein. Não anda na madrugada aqui, não, hein. Ó, cuidado, não anda na madrugada aqui, não, que essa árvore aqui, sempre a noiva, a noiva daqui de Paranapiacaba, ela passa aqui à noite. É, a noiva que morreu. É, é, essa árvore aqui é, 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 toda vez, toda noite, na madrugada, ela passa andando aqui com um véu de noiva. É sério. Essa árvore aqui, ó. Olha o riacho, com águas cristalinas. Vamos ver. O riacho com águas cristalinas. É o riacho com águas cristalinas aqui embaixo. A rodoviária ali e o relógio ali. O relógio inglês. É o Big Bang. Eu vou parar o vídeo aqui e continuar ali na frente, depois da curva. Olha o riacho aí, o riacho com águas cristalinas que vem lá da serra. E aqui do lado direito é a ponte. A ponte de ferro. Lá em cima é a igreja. Da parte alta da vila de Parnapecaba. Então eu vou parar o vídeo ali em cima. Depois da ponte. Porque eu já gravei muito. Esse vídeo vai ficar muito longo. Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Já gravei mais de meia hora com a câmera Canon 7D. Aqui mais uma casa de madeira. Casa dos antigos moradores, trabalhadores ingleses. Que trabalharam na construção da ferrovia aqui. Da estação de trem de Parnapecaba. E ali a ponte de ferro. E a igrejinha lá em cima. E agora eu vou gravar o vagão de trem velho. Antigo e ferrujado. Mais de perto aqui. Mais próximo. Que está aqui do lado direito. Aqui também é um bar, lanchonete e restaurante. Essa casa branca aí. Tem uma água cristalina ali, natural. Se quiser beber, tiver com sede. Uma fonte de água natural. Ali para beber. Para lavar a mão e beber. E aqui o vagão. Antigo. Vagão de trem enferrujado. Velho enferrujado. É o vagão de trem antigo. Velho enferrujado. Vou passar a câmera mais para cá para vocês verem melhor. Em cima da cerca. É o vagão de trem velho. Antigo. É o vagão de trem. Aqui é um restaurante Restaurante self-service E aqui é o centro da parte baixa da vila de Pernapiacaba, parte baixa Já gravei com a câmera aqui no GoPro Essa parte onde tem restaurante, onde vocês poderão comer uma boa refeição Beber uma cerveja Aqui na frente E aqui também vende mel Mel natural Mel natural Amigo, você não vende mel aqueles pequenininhos não? Não, pequenininho não, só o grandão Ah, aqueles de pequenininho e plastiquinho assim? Não, não, esse não Aquela não, né? Não, não Mel, honey, honey Mel, honey Ixi, que que é isso aí? A mina Tá com uma foice ali, ó É uma foice É a foice Aqui é pra beber cerveja e comer comida Almoçar E beber e comer E aqui é a feirinha de artesanato Aqui é o centro de Da parte baixa Da vila de Pernapiacaba O sol ainda está batendo lá em cima na serra A casa do chefe fica lá em cima no morro Eu não subi nela Outro dia eu gravo ela Lá em cima, aquela casa grande Casarão É o casarão do chefe Chefe Da linha férrea Highway E aqui essa vila de Pernapiacaba Agora faz parte de Santo André De Santo André Aí o mapa Olha aí o mapa Olha aí o mapa Olha aí o mapa Olha os artesanatos De cachorro Olha os artesanatos Vamos comprar artesanato Olha as pedras E essas pedras aqui Da hora Da hora A gente tem pedras diferentes É Tô vendo aqui Tem bastante Vários tipos de pedras A gente tem assim A calcita A calcita Citrino Ah é pode crer Tem a opalina Opalina também Opalina Aí Da hora Tem a opalina Você que faz Da hora Aí a gente pode castroar Colocar no cordão Tem a olho de tigre Ah você tem a solta aqui É Pode crer Você pode escolher Legal Não é mas só tô só apreciando Pode crer Tô só apreciando Mas valeu Quanto você vende Um cordãozinho desse Assim a partir de 15 reais 15 conto né É barato Então depois eu pego Contigo aí Valeu Valeu Obrigado Boas vendas aí Boas negócios Valeu Valeu Igualmente Valeu Então aqui agora Eu vou parar esse vídeo Que eu já gravei aqui A ponte No primeiro vídeo Opa Olá Olá Já gravei a ponte E a igreja lá em cima A parte alta da vila Eu gravei uma rua Mas tem outras ruas Pra gravar Outro dia eu gravo Eu agradeço as pessoas Que estão se inscrevendo No meu canal Comentando Dando like Por favor Se inscreva no meu canal Pra ajudar Pra fortalecer Agora continuando o vídeo Aqui na ponte Vou gravar Mais um pedaço Aqui da parte alta Eu já tinha deixado O visado Logo quando eu saia Porque eu saia Eu nasci um pouquinho Mas eu saia em hora Vou gravar aqui De cima da ponte Ali na frente Lá da esquerda É a estação Onde eu já passei O casarão ali Do patrão Do chefe da estação Lá em cima A serra Com nuvens E a luz de sol Batendo ainda O sol ainda está Ainda está Aqui ainda Logo aqui na frente O sol está aqui Do lado esquerdo Só que já está Dublado Não dá pra ver Mais o sol Então aqui É a vila De Paranapiacaba Agora ela faz parte Já tem uns anos Acho que uns 10 anos Faz parte da Cidade de Santo André Agora é um Município Uma vila Da cidade De Santo André Santo André É o município De São Paulo Uma vez Quando eu vim aqui Há uns 11, 12 anos Atrás Eu tirei uma foto Com a câmera Canon Ali em cima Na ponte Tinha bastante neblina Estava branco Aí deu pra ver Só uma parte Da ponte E a parte branca De neblina Ficou muito linda Aquela foto Então Eu vou parar o vídeo Ali No meio da ponte E eu agradeço As pessoas que estão Se inscrevendo no meu canal Comentando Dando like E por favor Sim Se inscreva no meu canal Comenta E dá um like E essa esfera é braba? Nossa É? Nossa Chega perto Elas metem O dente Mas nenhum dos dois Os dois são bons Ah é? Pode passar a mão? Pode Não faz nada Deixa eu ver É nada aí Não faz nada Deixa eu ver Não faz nada Pode passar a mão A vontade Ah pensei que ele mordia Pode fazer o que você quiser Pensei que ele mordia É mansinho né? É dois mocinhos Ah dois mocinhos Ah é macho os dois? Não não Essa é menina Ah menina Essa é menina E ela tá cabeluda Essa menina É falei Oh menina Você tá cabeluda Tem que cortar o cabelo Olha o cabelão Deixa eu ver o cabelão Cadê o zóio? Só tem um olhinho? Só Por que ela foi cega? Não sei filho Eu peguei de rua Ah você tava com um olho? É Ah é coitada Deixa eu ver Cadê o olho? Deixa eu ver moça Olha lá mocinha Aqui mocinha Olha aqui Olha lá mocinha Olha aqui mocinha Ela não quer olhar pra mim não Ele fala Tá trocando Olha ele É ela Ele? Ele Ah é ela É aqui que é macho Ela é ela e ele é ele Ela Olha aqui quero ver seu olhinho Olha lá Toddynho Olha aqui Toddynho É Toddynho é Fiquei marronzinho Ah é caramba Só tem um olhinho coitada Quer ver os olhinhos Toddynho Toddynho Falou Toddynho Falou amigo Obrigado Obrigado igualmente Você mora aqui? Você mora aqui né? Não Ah não Ah não Ah porque você tá com cachorro Ah você vem com o de carro É Ah Só vem da uma banda Ah tá É Falou Bom passeio Falou obrigado igualmente Hoje tá lotado aqui Porque foi feriado São Paulo É Falou Até logo Tudo de bom É a Toddynho Marronzinha Coitado Só tem um olhinho Olha a Toddynho Olha a Toddynho Cachorrinha não Cachorrinho É a Vila de Pranapiacaba É a Vila de Pranapiacaba Olha o sol lá ó Até quando eu querendo sair no meio das nuvens eu não saio, tem muita nuvem Tem muitas nuvens Hoje não dá pra tirar o pôr do sol em Pranapiacaba O pôr do sol Nossa quanta gente tem hoje aqui Vou parar o vídeo aqui e vou começar lá em cima É agora tá começando o neblar Neblar mesmo aqui Neblina Tem muita neblina agora hein As neblinas tão fechando aqui o tempo Daqui a pouco tá tudo branco aqui de neblina Essa neblina é o véu da noiva É o véu da noiva de Pranapiacaba Cuidado com a neblina, é o véu da noiva É o véu da noiva Olha a neblina Olha o véu da noiva Tá muita neblina hoje aqui Até que não tem muita não Daqui a pouco que vai encher lá Daqui a mais uma hora vai tá totalmente branco aqui de neblina Daqui a uma hora vai tá cheio de neblina aqui Olha a neblina, olha a neblina Olha a neblina de Pranapiacaba Olha a neblina de Pranapiacaba Então a ponte ali onde eu passei A ponte de ferro Ponte inglesa, feita pelos ingleses Os antigos moradores aqui Trabalhadores Trabalhavam na Aqui na Pranapiacaba É uma ponte de ferro Onde eu passei ali nela Agora estou aqui próximo já da igreja Aqui na parte alta Da vida de Pranapiacaba E a neblina tá vindo lá do litoral Ela vem lá de Cobatão Santos, Cobatão Vem subindo a serra e vem pra cima Aqui pra Vila de Pranapiacaba Daqui a pouco ela está totalmente branca aqui De neblina Então se inscreva no meu canal Dá um like E comenta Obrigado, valeu E comenta Vila de Pranapiacaba Vila de Pranapiacaba Vila de Pranapiacaba